Quem diria? O Campeonato Brasileiro será decidido no Distrito Federal, na cidade do Gama, perto de Brasília. A reportagem do IG já está aqui, no estádio Bezerrão, para acompanhar a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Neste domingo você vai conferir uma cobertura completa, onde o São Paulo pode fazer história e faturar mais um título. Ali, no gramado. E nós acompanhamos a chegada do Tricolor Paulista. Logo depois, reconhecimento do gramado. Cada um faz o que pode para analisar todos os detalhes do campo. Eles olham para todos os lados, andam, pisam e aproveitam também para ouvir orientações de Muricy Ramalho. E tudo está pronto. E tem verde para todo lado. O estádio, que custou 50 milhões de reais para ser construído, terá 20 mil pessoas nestes lugares. O placar já mostra o resultado inicial. Já o final, só depois do jogo mesmo. Mas se depender dos São Paulinos... 3 a 0 São Paulo. 3 a 1. Se for pela minha opinião, vai um placar bem alto, né? Dos 3 a 1, 3 a 0. Mas 1 a 0 já está bom. Ah, o ônibus do São Paulo vai embora e espera voltar neste domingo para comemorar o Tricampeonato Brasileiro. 3 a 0. Mas 1 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 a 0. Mas 1